Oi, cara de boi! Embora minha animação no vídeo não expressa minha animação e voz, eu estou muito animada pra fazer esse vídeo! E eu vou começar já me maquiando porque nós não temos tempo a perder, porque hoje nós vamos pra rua! Vamos tentar fazer essa maquiagem e essa produção toda que vai gerar uma foto específica, porque a gente gosta de trabalhar. E quem sabe não serve de ideia aí pra vocês tirarem fotos legais também, né? Bom, a maquiagem ela não vai ter muita coisa já que o tema vai ser flores. Eu vou começar com a minha sobrancelha já feita, né? Porque eu já mostrei aqui várias vezes como fazer a sobrancelha. E eu vou fazer um belo, de um belo, de um belo esfumado ali no meu côncavo, sabe? Mas um esfumado bem grandão. Eu começo com um tom meio... o tom da minha parede. Depois eu pego um tom mais rosado, um pouco mais escuro, que na verdade era vermelho, mas na pele ficou rosado quando eu espalhei. E faço uma segunda marcação no meu côncavo pra ficar mais assim... PÁ! Bom, agora na minha parte da pálpebra móvel eu vou fazer como se fosse um cut crease, mas só no início da minha pálpebra. Então eu venho com o pincelzinho mais fino, um pouquinho de corretivo, e vou ali tentando fazer o desenho, seguindo a minha pálpebra. E como é que eu faço isso? Eu faço isso sentindo a bolinha do meu olho. Exatamente, você colocando o dedo ali. Por mais que a sua pálpebra seja mais gordinha e não seja tão definida, você sempre vai conseguir fazer o desenho da sua pálpebra, apertando um pouquinho e sentindo o desenho da bolinha do seu olho. Ok? Eu levo até o final e com o próprio pincel de corretivo, eu venho esfumando no final pra não ficar nenhuma marcação. Porque se eu deixar ele marcado, tipo assim, ah, comecei, comecei, comecei o cut crease, depois PÁ! Parei, não vai ficar legal. E aí eu vou pegar uma outra sombra, de um rosinha bem clarinho, e vou passar o que vai deixar o meu cut crease bem discreto. A ideia não vai ficar assim, aquele cut crease PÁ! Mas sim uma marcaçãozinha de leve, que mesmo que a gente passe uma sombra bem parecida, ainda vai ficar um risquinho entre o desenho do meu côncavo e o desenho da minha pálpebra. Sacou? Bom, fiz isso até o final. Terminei a marcação, uma maquiagem bem tranquila e fácil. Agora eu vou fazer um baita de um delineado, mas eu vou caprichar nesse delineado gatinho. E se você não tem uma experiência com delineado gatinho, é bem simples. É só você puxar ali, começando pela parte de fora, o tamanho que você quer. E depois você vai guiando com o pincel deitado, encostando em cima dos seus cílios. Esfuma ali a parte de baixo e agora vamos começar a pele. Preparação é tudo principalmente pra foto. Então eu começo com um serum ali, que na verdade é um primer fluido da Vult, que é bem baratinho e eu passo em todo o meu rosto. Eu tô até garelando aí, mas é porque eu tô com meus amigos que vão me ajudar nessa produção. Então eu fico ali fazendo as fofocas de doitinho. Então, amiga, você viu aquilo que aconteceu semana passada? Você não vai acreditar. Passando a base ali, tô passando com uma esponjinha, tô usando a base da NARS. E aí eu percebi que eu coloquei um tom um pouquinho mais claro que a minha pele. É um erro que a gente comece de vez em quando, porque eu gosto de misturar minhas bases. Mas não tem problema, porque aí depois eu vou pegar uma segunda base e eu vou aplicar ali em cima pra equilibrar. E qualquer coisa que faltar eu corrijo no quê? No contorno. Que é pra isso que ele serve. Passa um pouquinho de pó no rosto. E assim, vamos considerar que essa maquiagem, ela não é uma maquiagem assim... Embora dê pra fazer isso, não é uma maquiagem pra você ir pra algum evento. É uma maquiagem específica pra uma produção de fotos. Então, dependendo da produção, não tem problema ficar um pouco mais clara ou um pouco mais escuro o tom da sua pele. Depende muito de qual é o tema da fotografia, entendeu? E muita coisa a gente vai botar na própria edição da foto. Entenderam? Passei um blush bem rosadinho, já que eu vou ser uma limpa das flores. E o batom eu tentei seguir a mesma cor que eu usei nos meus olhos. Então eu fiz uma boca bem rosadinha, mas um rosadinho bem pêssego. Volto para o blush que eu quero. Uma bochecha bem saudável, assim, cara da saúde. Parece que eu tomei um Tadef na cara. Reesfumo de novo a parte de baixo do meu olho, só pra garantir. Porque esse é o momento que a gente vai olhar de novo pra nossa maquiagem e pensar Precisa de acabamento? Ah, vamos fazer o acabamento em tudo. Cílios postiços que salvam qualquer maquiagem. Que na verdade, cílios postiços é tipo o segredo de todo mundo, sabe? Tipo, às vezes você faz uma maquiagem incrível. Coloca os cílios e ele fica mais incrível ainda. E às vezes você não faz maquiagem nenhuma, mas coloca os cílios em uma pele. Tá ótimo também. Iluminador que eu vou caprichar. Eu vou tacar 40 aqui no iluminador. Eu quero aquele iluminador que parece que eu sou de plástico e pra isso eu tô usando a minha palheta de iluminador da Anastasia. Que ela é bem holográfica. E eu capricho ali no meu nariz também. Pra ficar uma coisa assim bem bonita, porque eu acho que dá um efeito tão legal na foto. Que nossa senhora, né? Máscara de cílios pra não correr o risco dos meus cílios naturais ficarem meio cinza por conta de algum pó que caiu. Então eu gosto de passar máscara de cílios. E embaixo também, porque eu acho que fica muito bonito. Minha maquiagem tá quase pronta. Só que não dá pra gente sair pra rua com o cabelo molhado, né? Na verdade dá, mas não é o tema de hoje. Quem sabe hoje em dia a gente não faz um cabelos mojados en la chuva. Não sei. Eu que eu tô aprendendo a falar espanhol. Bom, vamos para os acessórios. Pra isso tudo que eu vou fazer hoje, eu vou usar flores artificiais. Por que elas não vão ressecar aí? Porque vai ser muito mais fácil da gente grudar. Embora na foto eu não goste tanto, fica um efeito meio ruim. Até porque eu sou meio mão de vaca, sabe? Eu poderia ter comprado umas flores que parecem originais, sabe? Flores artificiais que parecem de verdade. Mas elas custam olhos da cara. Então o que é que eu fui? Fui lá no 9,9 e paguei 9,9 nas minhas flores. Aí assim, né? O valor que você gasta é o valor que você tem na qualidade da produção. Eu vou separar todas essas minhas flores. Vou arrancar ela daquele chumacinho que vem daquele buquezinho. Vou separar ali e eu vou juntar todas as minhas flores. Eu pensei em grudar ela numa roupa ou grudar ela em algum lugar específico. Mas na verdade na hora eu falei assim, vamos grudar com fita! Eee! Que ideia péssima! Nossa senhora! Aí o que eu fiz? Peguei fita daquela preta porque ia ser a única que ia grudar. A gente foi pra rua, grudei um rolinho de fita preta em cada um. Que eu falei assim, nossa, tudo bem! Na edição da foto a gente tira as partes pretas da fita que tiverem aparecendo. Vai ser tranquilo! Já digo pra vocês que não foi tão tranquilo assim não. Foi péssima na verdade. Deu muito trabalho por isso. Toda essa produção aí rendeu uma foto só. Que as outras estão tudo com a fita preta aparecendo. Estamos prontos! Olha a animação da pessoa ali atrás. Olha que gente animada! E aí, Leozinho? Eee! Leozinho tava dormindo aqui. Eu falei, acorda que eu vou gravar! Terminei de me arrumar, de fazer o cabelo, de fazer tudo. Então a gente tá indo pra um parque agora. Que é um parque bem legal. Eu acho que eu me lembro. Eu não sei. Mas que eu saiba era legal. Se não for legal vai ser o que a gente tem pra hoje mesmo. Poder da edição, meu amor. Poder da edição. E aí! E aí! E aí! E aí! Não, não estou no meio. Ah, tudo bem então Ai Felipe, o que eu faço? Olha que vento E aí a gente foi pra um parque Aqui perto de casa E começamos a grudar as flores Isso deu muito trabalho Porque a gente deu uma sorte péssima De pegar o momento que já ia chover Então a gente ficou com essa pressão de Ai meu Deus, vai chover E tava ventando muito Então o nosso tempo era bem limitado Assim pra não molhar as câmeras e tudo mais Por isso a gente começou a grudar as flores E foi tipo muito complicado Porque elas voavam E começaram a me dar nervosa E tá agradecendo por ter esse vídeo Eu nunca mais vou fazer isso E aí a gente foi pra mim E aí a gente foi pra mim Gente, curta a foto dela Pelo amor de Deus Sim, pelo amor de Deus Concluído? Eu acho que sim Eu acho que sim Eu não sei se não vai Tá parecendo... Ai, 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 ai Eu ia pedir pra pode Ai 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 Vocês tão muito bruto Que isso Ai Não Da hora de grudar No vento Não grudava essa merda Mas agora é da hora de tirar E de ver o quanto grudava Mas o importante é que conseguimos Depois de muita luta Depois de três pessoas correndo quilômetros Pra pegar as flores que saíram voando A gente conseguiu algumas fotos Até que bem legais O que vocês acham? Comenta aqui embaixo Eu quero fazer outras fotos Dessa aqui também Então deem ideias aqui De que produções de fotos A gente vai tentar fazer, né? Porque nem todas a gente vai conseguir Um beijo Tchau